Um buraco na parede, bem em frente à entrada da cadeia de Anápolis. Parece brincadeira, mas foi assim que Tiago Alves Abuquerque, condenado por estelionato, Luiz Henrique Amorim por roubo e Douglas Carvalho e Keoma Ohara, por homicídio, fugiram neste fim de semana. Essa é a terceira fuga nos últimos três meses. Numa delas, Marciel Ribeiro de Oliveira, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Estado, simplesmente desapareceu da cela. Ele tinha sido preso junto com outras nove pessoas numa grande operação do Genarque de Anápolis. Carros, motos de luxo e até uma lancha, avaliada em um milhão de reais, também foram apreendidos. Para o presidente do Conselho de Execuções Penais, as fugas viraram rotina devido às precárias condições da prisão. Nós temos um presídio arcaico, nós temos um presídio velho, nós temos um presídio que, aonde foi construído no início, para 70 pessoas, foi reformando. Hoje cabe 200, tem 700, até 800 já teve pessoas, o ano que vem vai ter mil pessoas aqui. Então, Anápolis chegou no fundo do poço. E o que poderia ser uma solução, acabou se tornando um outro problema. O novo presídio de Anápolis, que já deveria ter sido entregue, continua, sim, desativado. E o pior, sem previsão para funcionar. O presídio, com capacidade para abrigar 300 detentos, foi construído para desafogar o sistema. As obras começaram há quatro anos e já consumiram 13 milhões de reais. Em fevereiro, antes mesmo de ser inaugurado, serviu como abrigo temporário para 500 presos da penitenciária de Aparecida, que precisou passar por uma reforma, por causa de uma briga entre facções rivais, que acabou por destruí-la parcialmente. Em agosto, esses presos terminaram de voltar para Aparecida, mas a estrutura ficou bastante danificada. De acordo com o governo, seriam necessários quatro meses para readequar o prédio. Mas essas obras de readequação sequer começaram. Para esse juiz criminal, a solução definitiva desse problema ainda está longe de ser encontrada. No Brasil, criou-se essa cultura de que a cadeia não resolve e deixou o sistema apodrecer, ao invés da gente buscar parcerias público-privadas e uma rede de apoio social. Tudo isso tem no Brasil. O que precisa é de uma gestão eficiente, com menos corrupção e menos ineficiência.